Nesse exato momento tem um vizinho batendo pra caralho aqui, toda hora tem um vizinho desgraçado. Bom, hoje eu tô trazendo um tema um pouco diferente pra vocês, mas é porque eu acho que em conjunto com as práticas de magia do caos pode se tornar algo muito valioso pra trajetória do magista e pra própria autocompreensão, que é o voodugnóstico. O voodugnóstico é uma prática que se divide muito entre trabalhos muito internos e de fato gnósticos e trabalhos fetichistas, onde eles trabalham com a extração de significados, energias e valores de certos símbolos e outros apetrechos que eles gostam de trabalhar e que acabam sendo criados cedo ou tarde dentro da prática mágica. O motivo que eu venho trazer isso pra vocês é porque dentro dessa prática interna do voodugnóstico, existe o trabalho dentro dos templos astrais, onde você não cria apenas um templo astral dentro do seu corpo energético, mas você cria diversos e cada um com a sua função, onde cada um vai ser meio que a casa apropriada pra cada trabalho energético que você tem e pra cada execução que você se propõe. Algo muito interessante que eu acho importante ser trazido pra prática da magia do caos É um conceito que o voodugnóstico traz do voodugnóstico que é chamado presentment, que são interações físicas que o seu corpo tem com as manifestações energéticas que acabam acontecendo. É meio que como quando você fica nervoso e você sente uma comichão na boca do estômago, ou você se arrepia quando algo acontece, ou quando você consegue relacionar qualquer atividade corpórea a algum acontecimento posterior ou anterior que se manifesta em forma de arquétipo. Esses presentments são pontos espalhados pelo nosso corpo com base em algo que Michel Berthier chama de poncho. Esses poncho, Michel Berthier diz que nós temos 336 espalhados por todo o corpo, onde cada um emana um tipo de energia e se comunica com a gente de uma forma diferente. Eles são tanto processos energéticos quanto entidades inteligentes. Não que sejam supra inteligentes, mas elas são mais inteligentes do que o nosso eu consciente. Esses presentments, pra que eles consigam ser evoluídos e trabalhados como poncho, você depende de um desenvolvimento energético dentro do seu corpo astral que é chamado de ninho das serpentes. Esse ninho das serpentes é meio que uma forma de você conseguir calibrar esse seu corpo energético pra que você consiga traduzir essas ondas, entre aspas, sonoras emitidas por cada poncho, pra que você consiga extrair de cada um deles uma informação diferente e talvez a energia que você queira direcionar pro seu trabalho mágico. Dentro da manipulação simbólica presente no voodugnóstico, existe uma propriedade muito interessante que dentro desses tempos astrais que você constrói dentro do seu próprio corpo energético, você manifesta símbolos dessa consciência supra-consciente que parte de dentro de você e quando você traz eles pro nosso plano físico, você constrói eles meio que numa forma de um sigilo ou um desenho inconsciente, ou um desenho automático, como o Austin S. Mansperer fazia. E a partir dessas manifestações visuais, que podem vir por forma de estátuas, que podem vir por forma de diversos objetos, que podem vir por forma de desenhos, você acaba tendo uma objetividade maior na sua construção mental a partir daquilo que você trouxe pro plano físico. E a partir disso você consegue extrair melhor não só o conhecimento por trás do símbolo, como você também consegue trazer toda a energia manifesta por trás dele e tudo aquilo que você não consegue emitir em palavras, mas que o seu eu supra-consciente consegue manifestar de uma forma muitas vezes simbólica. A gente tem que lembrar que muitas vezes o nosso cabedal de informações e o nosso vocabulário ele não é tão extenso quanto a gente consegue manifestar tudo aquilo que a gente tem pra dizer. Muitas vezes a gente precisa de ícones, muitas vezes a gente precisa de objetos pra manifestar um sentimento, uma palavra ou um desejo que a gente tem naquele momento. A gente tem que lembrar que dentro de todas as proporções semânticas, quando a gente trabalha com o tudo e com a palavra nada, a gente acaba limitando muito as nossas possibilidades, porque dentro do tudo e dentro do nada, existe uma grandiosidade dentro do significado do símbolo que muitas vezes a gente não compreende. O símbolo em si ele é ilimitado, limitada às vezes é a nossa consciência. E é por isso que a gente precisa de símbolos pra poder manifestar certas coisas que muitas vezes a gente não consegue dizer. Dentro da utilização da prática mágica na magia do caos, a adição desses mecanismos do voodognóstico se torna muito interessante, quando ao invés de você criar conscientemente o símbolo que você deseja pra manifestar um intento, você através de uma meditação profunda e de outros métodos de gnose, como a quimiognose ou a própria magia sexual, você acaba tendo informações suficientes pra conseguir extrair um símbolo mais puro. Porque muitas vezes quando a gente põe o nosso eu consciente no meio de toda essa construção energética e toda essa construção ritualística, a gente pode acabar tendenciando e desfavorecendo a construção dos símbolos que a gente se propõe, os símbolos que a gente quer trabalhar. E às vezes a gente pode acabar causando algum ruído. A gente tem que lembrar que muitas vezes o próprio humor influencia quando a gente está construindo um símbolo. E isso seja pra construção de servidores, pra construção de egrégoras, pra construção de sigilos ou pro que você quiser. É claro que dentro da construção consciente do sigilo, principalmente na forma publicitária, como os hiper sigilos se manifestam, a gente precisa tendenciar de acordo com os objetivos de uma marca, com os objetivos de uma mensagem ou algo do tipo. Mas quando a gente está num processo de liberdade criativa em que a gente deixa com que as energias nos movimentem, deixando um pouco a nossa consciência consciente de lado, a gente pode acabar manifestando muitas informações que às vezes a gente não ouviria, porque a gente está tendenciando o discurso que a gente já está ouvindo. A gente sabe muito bem que é assim que funciona, porque muitas vezes numa conversa, antes da pessoa acabar de conversar com você, você já está tentando adivinhar o que ela quer dizer. E por isso muitas vezes você acaba interrompendo ela no meio da conversa e você introduz coisas que não têm nada a ver no assunto, achando que é justamente o que a pessoa quer ouvir, quando na verdade ela só queria dizer. E isso acontece muitas vezes com a forma como as energias se manifestam pelo nosso corpo ou pela nossa consciência. Então o que eu trago para vocês hoje é um convite para que vocês comecem a trabalhar o seu corpo de uma forma mais sensível. Comecem a sentir pelo corpo de vocês onde as energias se manifestam e quais acontecimentos estão ligados a essas manifestações físicas. Eu, por exemplo, quando estou muito nervoso, às vezes eu sinto uma coceira, às vezes eu sinto meu olho tremer, às vezes eu sinto as mãos suarem. E conforme eu fui anotando no meu diário mágico, eu pude perceber que às vezes quando a minha mão sua, esses acontecimentos estão mais ligados a uma informação específica dentro de todo esse nervosismo, até mesmo as manifestações simples do próprio corpo humano, como a fome ou outras coisas. Como você se relaciona com a forma com que o seu corpo reproduz tudo aquilo que ele tem para dizer. O corpo fala. E seria muito interessante que dentro de toda essa prática, desse estudo energético, de desenvolvimento tanto do corpo físico quanto do corpo astral, vocês pudessem dar uma lidinha, talvez nas técnicas de parateatro, não só as construções do parateatro, como também os próprios estudos do Robert Anton Wilson, dentro do Prometheus Rising, e também toda a prática e todo o estudo do Timothy Leary dentro dos oito circuitos de consciência. Ali você vai perceber que é um estudo direto entre a interação da sua mente, a forma como ela se constrói, a forma como os objetos ao seu redor se constroem, e a forma como você pode reprogramar isso através de um meta-paradigma, que é o que a gente já faz dentro da magia do caos, flexibilizando todas as nossas crenças. Então eu convido vocês para praticarem isso, e por favor, quando vocês fizerem isso, tragam seus relatos aqui nos comentários, aqui embaixo. É muito interessante que vocês deixem aqui embaixo, nos comentários, como foi para vocês, ou qual conclusão vocês chegaram vendo esse vídeo, para que as pessoas que estão acompanhando logo após vocês, que elas tenham acesso a informações, e que elas possam também aproveitar a experiência de vocês como método de estudo, e como aprimoramento. Dentro do processo mágico, é muito interessante essa visão pessoal que você tem de si mesmo, mas também é muito importante quando a gente aprende com o erro dos outros. A gente não precisa enfiar o dedo na tomada, para saber que vai dar choque, justamente porque a gente sabe que alguém uma vez enfiou e tomou choque. Bom, então é isso. Eu vou deixar os livros sobre o voodoo gnóstico que eu consegui encontrar pela internet, aqui nos comentários, tá? Nos comentários não, aqui na descrição do vídeo. Só vocês darem uma olhadinha aqui embaixo, eu vou deixar os links dos PDFs. Vocês me desculpem se eu não consegui encontrar nenhum PDF em português, mas sei lá vi. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais que tem aqui embaixo, porque eu consigo avisar vocês de tudo o que está acontecendo, e passar os projetos que eu tenho para vocês, todas as atualizações, acerca de todos esses assuntos. Eu queria agradecer toda a galera que está no grupo do Facebook, interagindo, trazendo temas novos. Gostaria de agradecer também ao Sebastião Amorim e ao Pedro Meneghete, que são os administradores do grupo e que estão sempre lá me ajudando. Temos um grupo do Telegram e você provavelmente só vai saber como chegar nele se você estiver no grupo do Facebook. Então dê uma chegadinha lá e nesse exato momento tem um vizinho batendo pra caralho aqui. Toda hora tem um vizinho desgraçado. Toda hora é foda, né? Então é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. muito obrigado pela oportunidade de falar isso com vocês, porque eu acho uma prática muito importante a introdução de algumas técnicas do Voodoo Gnóstico nas práticas de Magia do Caos. Fiquem com Deus e cuidado com Ele. Legenda Adriana Zanotto